O tema mais importante que nós temos a tratar nesse momento é a liberdade. Não é possível que continuem avançando sobre a nossa liberdade de expressão, sobre as nossas liberdades individuais, como já vem sendo feito há muito tempo. E esse parlamento tem sido muito omisso, mas é chegado o momento de nos unirmos para que possamos preservar algo que é uma prerrogativa constitucional. E quando se fala de prerrogativa, senhor presidente, não estamos falando de privilégios, de benefícios pessoais, estamos falando da garantia da própria democracia. Eu vou citar aqui, porque não poderia deixar de fazê-lo de forma alguma, o caso do julgamento do nosso colega, deputado Daniel Silveira, evado de nulidades gravíssimas do início ao fim. Vou citar aqui um apanhado feito por uma procuradora da República, professora doutora Tameia Danelon, que de forma bastante didática, fez uma análise sobre o caso Daniel Silveira em dez pontos. Primeiro ponto, imunidade parlamentar. Ele não poderia ser preso, processado e condenado por crimes cometidos pela palavra, por conta da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que abrange as opiniões, palavras e votos, quaisquer deles. Segundo, a quebra do decoro, devido ao excesso de sua fala, configuraria quebra de decoro parlamentar a ser apreciada apenas pela Câmara dos Deputados. E é para isso que nós temos essa competência e temos o Conselho de Ética. Terceiro, não havia flagrante. Parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O fato do vídeo estar no ar não torna o crime em flagrante. Os crimes também não são inafiançáveis, por isso, posteriormente, foi concedida a fiança. Quarto, prisão em flagrante dura apenas 24 horas. Dura apenas 24 horas. No prazo de 24 horas, o preso em flagrante deve ser solto ou sua prisão convertida em preventiva. Como deputados não podem ser presos preventivamente, ele deveria ter sido solto e não ficar preso em flagrante por meses. Cinco, não cabimento de tornozeleira. Essa medida cautelar visa substituir uma prisão preventiva. Mas, como deputados não podem ser presos preventivamente, também não caberia aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sexta, análise da Câmara. A Câmara dos Deputados deveria analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares, tornozeleiras e outras, ao parlamentar. Sétimo, cerceamento à liberdade de expressão. Ninguém pode ser tolido em utilizar as redes sociais e conceder entrevistas, principalmente os parlamentares, pois a função precípua desse cargo é parlar. Oito, não há multa diária no processo penal. Não há essa previsão no rol das cautelares diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não multa diária. Mas, deputados não podem ser presos preventivamente. Nove, impedimento do réu acompanhar o seu julgamento. Ninguém pode ser impedido de acompanhar seu próprio julgamento sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa. E décimo, suspeição do juiz. O ministro que é vítima de um crime não pode ser o julgador diante da suspeição e também violação do princípio acusatório. No caso, ainda mais grave do que a pena julgar, ele foi o relator de todo esse processo que começou abusivo, nulo e foi nulo e abusivo até o fim. Mas, para corrigir ou amenizar tamanho dano, estrago e violência a um processo penal, O presidente da república fez valer a sua prerrogativa também, constitucional e legal, de indultar, de conceder a graça ou indulto individual ao Daniel Silveira. Imaginem, senhores, um deputado condenado a uma pena de quase nove anos de prisão. Iniciando-se um regime fechado, pelas suas palavras, que nem deveriam ser julgadas no judiciário porque não constituem crime. Mais do que o dobro da pena da maior traficante do estado da Bahia, que foi condenada a quatro anos de prisão. Vejam os absurdos. Então, o presidente, usando da sua prerrogativa, ele concedeu o indulto e, com isso, ele lavou a alma do povo brasileiro. A alegria, o alívio estampado no rosto dos brasileiros de bem, dos brasileiros que não aceitam esse tipo de censura, esse tipo de perseguição, esse tipo de injustiça. Porque eu não estou falando aqui daqueles que aplaudem tamanhos absurdos. Pessoas que gritam, censura nunca mais, tortura nunca mais, e estão aplaudindo tamanha ilegalidade, tamanho abuso de poder. Mas o povo brasileiro voltou a sorrir aliviado com a medida do presidente da república. E hoje nós, parlamentares, estivemos em um grande ato cívico no Palácio do Planalto, junto ao presidente da república, onde vários parlamentares de bancadas, como a bancada de segurança pública, a bancada evangélica e outros parlamentares, estivemos presentes para apoiar a liberdade de expressão, a apoiar o presidente Bolsonaro na sua atitude corajosa e justa de conceder o indulto, a apoiar o deputado Daniel Silveira, que tem sido vítima de escárnio aqui. Nós, enquanto estávamos lá, tivemos a oportunidade de ouvir um áudio de uma repórter da CNN, debochando do deputado, falando verdadeiros absurdos, que chegou a dar, sinceramente, asco em nós que ouvimos a maneira como falam do caso. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir um repórter, alguém, um apresentador, não sei, um analista na TV Cultura, falando que era um absurdo o parlamento, o judiciário, a imprensa, o Brasil fica parado analisando essa situação do deputado Daniel Silveira, que esse deputado, ele não serve para nada, ele é um Zé Ninguém, como que ele consegue fazer o Brasil parar? Quando eu ouço isso, o que eu penso é que essa pessoa que está falando não tem noção do que é democracia, não tem noção do que é liberdade, não tem noção do que é lei, do que é Constituição. Como é que pode dizer que isso é um caso de pouca importância, que o deputado não é ninguém, ele é um deputado federal, como todos nós aqui que fomos eleitos pelo povo. Quando se tem descaso para com um deputado dessa forma, o descaso está com o povo, o descaso está com o eleitor do deputado, aquele que o colocou aqui dentro. Então, o grande desrespeito é a soberania do voto, é a própria democracia, e nós ficamos aqui ouvindo a oposição o tempo inteiro atacar o presidente pelo seu ato, atacar o deputado, é do jogo, é isso que a oposição vai fazer. Logo eles, cujos líderes fizeram o indulto de bandidos, de corruptos, e nós estamos aqui para fazer uma lei de anistia, que está sendo amplamente apoiada para anistiarmos todas aquelas pessoas que são vítimas desses inquéritos do fim do mundo, esses inquéritos ilegais e abusivos. Mas nós temos aqui notícias de anistias que foram feitas já no passado aqui, e que foram para beneficiar pessoas que fizeram desvio de verba pública. Nesse caso, tanto o decreto do presidente como esse projeto que nós queremos fazer é para beneficiar pessoas inocentes que querem apenas o cumprimento da Constituição, que apoiam a democracia e estão sendo perseguidas politicamente. Quando é o lado de lá da tribuna e do plenário que faz esse tipo de jogo e perseguição, é do jogo. Mas quando isso parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, de pessoas que teriam que ser isentas e estão fazendo política e sujando o nome do Brasil lá fora, fazendo política contra o Brasil, fora do Brasil e aqui dentro, isso é inaceitável. É hora desse Congresso levantar e dar um basta a tanta ilegalidade e abuso de poder. Legenda Adriana Zanotto